A Polícia Civil apresentou hoje João Barbosa da Silva, é um homem considerado muito perigoso, assaltante de fazenda, é acusado de estuprar e matar uma idosa, de cometer vários homicídios e até de cortar as orelhas das vítimas para impor respeito. Veja a reportagem de Vivian Maia. João Barbosa da Silva, de 35 anos, conhecido como João do Porco, foi preso no sábado no residencial Brisas da Mata, em Goiânia, depois de se esconder da polícia por quase um ano e meio. Ele é apontado como chefe de um grupo de ciganos, responsável por vários crimes em Goiás. Um dos mais graves foi uma chacina que deixou cinco mortos de uma mesma família em Anápolis, em setembro de 2013. As vítimas eram uma mulher, os dois filhos dela, o padrasto e um amigo da família. Os dois irmãos chegaram a ter as orelhas arrancadas. Apesar de ser apontado por testemunhas, João do Porco negou os assassinatos. O que eu tenho a dizer é que lá não fui eu, só apenas fui levar o rapaz para receber o dinheiro dele, falando que ele recebeu o dinheiro do carro que o pai dele tinha vendido. Eu fui com ele para receber o dinheiro. Chegou lá, ele passou e pegou outro rapaz e chegou e matou as pessoas. Na fazenda em Caldas, o que aconteceu? Já em Caldas Novas, no ano seguinte, o bando roubou uma fazenda e estuprou a dona da propriedade rural. Os suspeitos chegaram a trocar tiros com agentes em pelo menos duas ocasiões. Seis pessoas ligadas à quadrilha já tinham sido presas, sendo duas mulheres. A investigação revelou que o grupo liderado pelo cigano agia em várias cidades da região sul de Goiás, cometendo roubos e assaltos, muitas vezes seguidos de estupros. João do Porco era o integrante mais cruel, responsável por apertar o gatilho e violentar as vítimas. E a Vivian volta agora para falar com o delegado responsável por essas investigações, não é isso, Vivian? Isso mesmo, Luciana. O delegado adjunto de Caldas Novas, Leilton Barros, vai ouvir ainda hoje o João Barbosa da Silva, conhecido como João do Porco, que depois deve ser transferido para a delegacia de capturas. O delegado comandou uma investigação de sete meses referente a esse roubo na fazenda de Caldas Novas. E conta para a gente agora qual foi a dificuldade de chegar até o João do Porco. Boa tarde, delegado. Boa tarde. A grande dificuldade é porque se trata de um indivíduo que pertence a uma quadrilha cigana. Indivíduos que não têm residência fixa, que invariavelmente cometem crimes e fogem do local logo em seguida. Então, eles não têm um local fixo. Geralmente, eles se instalam no local, cometem um crime e já saem dali, partem para outro local e cometem um crime. É uma quadrilha que vive exclusivamente de cometer crimes, não tem nenhuma atividade lista. Eles vivem pelo crime e para o crime. Havia uma cobrança muito grande quanto à captura do João do Porco. Por que ele é um bandido diferente dos comuns? Devido ao nível de crueldade dele. É um indivíduo que não tem escrúpulos. Além de ele roubar as suas vítimas, ele tortura, usa de violência psicológica, estupra mulheres. Geralmente, as esposas das vítimas, ele estupra. Então, é um indivíduo muito malvado, muito cruel e que não tem nenhum respeito, tanto pelas suas vítimas quanto pelas autoridades públicas. Delegado, é verdade que no caso da chacina cometida em Anápolis, em que cinco pessoas foram mortas, as testemunhas sobreviventes contaram que o João do Porco saiu depois comemorando e dizendo que comeria as orelhas arrancadas dos dois irmãos, bebendo com cachaça? É verdade. Ele confidenciou isso para algumas pessoas próximas, que durante aquela noite de tortura, ele chegou a retirar a orelha de duas das vítimas e confidenciou que iria comer essa orelha com sal e pinga. Isso aí você já dá uma ideia de como é a personalidade desse indivíduo. Em todo o histórico criminal dele, a polícia acredita que o João do Porco já tenha matado quantas pessoas? Comprovadamente, cinco pessoas. Mas tem várias outras comarcas que temos registros de que ele está sendo investigado por outros homicídios, além de estupros e roubos à fazenda. Ok, delegado. Obrigada pelas informações. Nesse caso que o delegado investiga, o João Barbosa da Silva deve responder por roubo, formação de quadrilha e estupro. Mas existe outro inquérito que está tramitando na Polícia Civil de Anápolis, que é referente à chacina. E agora a Polícia Civil estuda a possibilidade de juntar esses dois inquéritos para que o suspeito vá a julgamento uma única vez. Jordevalo, Luciana? Ô Vivian, obrigado pela sua participação. Quero parabenizar ao doutor Leilton Barros e toda a equipe da Polícia Civil lá de Caldas Novas por esse trabalho. Porque tirar um cidadão como esse de circulação, um bandido de circulação, é muito importante para a sociedade. Você percebeu, pelas informações repassadas pela Polícia Civil, pelo delegado, a crueldade com que esse bandido age. Arranca as orelhas das vítimas e promete depois comer essas orelhas tomando pinga. Não só isso, ele estuprou, segundo informações da polícia, uma idosa e matou essa idosa durante um assalto a uma fazenda lá em Caldas Novas. A investigação durou sete meses. Parabéns, então, à Polícia Civil por colocar atrás das grades esse bandido perigoso. Realmente lamentável e triste, né, Luciana, quando a gente vê esse tipo de situação. Além de toda essa tortura, crueldade, estupro, violência psicológica, ele mostrando muita frieza na entrevista, né?